O pastor Inácio Lenk, presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, nos Monique. Agora vamos homenagear os membros do primeiro comitê distrital de diversidade religiosa com entrega de certificado de reconhecimento pelo trabalho. Assim, convidamos para uma breve fala em agradecimento dos ex-membros do CDDR, o senhor Bernardo Pablo e o senhor Ruto Miranda.